A Polícia Federal deu um passo muito considerável para a prisão de Bolsonaro. A gente sabia que toda essa calmaria estava para acabar e esse era o motivo do Bolsonaro estar meio dopadão na semana passada. Ele sabia que alguma coisa iria acontecer, porque dois inquéritos serão encerrados e em julho será encerrado o inquérito do 8 de janeiro. Bolsonaro vai ser indiciado nos três inquéritos, não vai ter como a prisão chegou para Bolsonaro. E é bom que esses inquéritos e todas essas investigações sejam encerrados o quanto antes, porque já está se arrastando muito. Isso fortalece a narrativa de perseguição do próprio Bolsonaro. Mas toda essa situação péssima jurídica do Bolsonaro explica também a crise forte que acontece no bolsonarismo. Qual a sua opinião sobre isso? Digite aqui nos comentários, Bolsonaro preso já. Esse é o motivo da crise no bolsonarismo? Já passou da hora dos inquéritos serem encerrados? Se você quer essa prisão, claro, deixa o like no vídeo e também se inscreva no canal. A informação quentíssima sobre o encerramento dos inquéritos foi trazida para nós pelo Lauro Jardim do O Globo. Lauro Jardim trouxe a informação que Bolsonaro vai ser indiciado em dois inquéritos que estão para serem finalizados na Polícia Federal. Quais são esses inquéritos? O inquérito do caso das joias, que ao que tudo indica não é só sobre joias, mas sobre apropriação de bens públicos, ou melhor, o enriquecimento através da apropriação de bens públicos. Por isso que Michele também pode estar sendo investigada nesse inquérito pelo que foi apresentado recentemente. Michele também vai ser indiciado, a gente fala daqui a pouco. E o outro inquérito, o inquérito da falsificação dos certificados de imunização. Esse inquérito da falsificação dos certificados, ele já havia sido encerrado. Quando ele foi encaminhado para a PGR, o Paulo Gounet solicitou mais aprofundamentos. Então a Polícia Federal teve que investigar um pouco mais, saber qual que era a legislação nos Estados Unidos, se de fato esses documentos foram utilizados ou não, e outras coisinhas mais. Com esse final de investigação, com esse aprofundamento, as denúncias vão ser apresentadas e Bolsonaro vai ser indiciado. Sobre o inquérito do golpe de Estado, o 8 de janeiro. Isso vai ficar lá para julho e é importante que tudo isso seja encerrado o quanto antes. Nós já sabíamos que algo do tipo iria acontecer, segundo informações da revista Veja. Toda essa calmaria envolvendo Bolsonaro, Polícia Federal, estava para terminar. Porque houve, parece que uma preparação para esse momento de maiores tensões. E a revista Veja também informou que a Polícia Federal voltaria para os holofotes da cobertura política nos próximos dias. Isso aí já faz uma semana, uma semana e meia por aí. Alguns movimentos foram feitos por Alexandre de Moraes, com o perdão a Sérgio Moro, com a liberação de alguns presos do 8 de janeiro. Tudo isso para distensionar a relação do judiciário, também do STF, principalmente com o Congresso Nacional. Como eu falei para vocês, os estoques de boas vontades, de acenos, estavam terminando e já acabaram. O Bolsonaro não vai ter nenhuma boa vontade por parte do judiciário. E eu vejo que toda essa situação, é claro, faz parte também da crise bolsonarista. Porque nós estamos vendo Silas Malafaia atacando o Tarcísio de Freitas, o próprio clã Bolsonaro atacando o Tarcísio, atacando indicados por Tarcísio de Freitas, está um verdadeiro pega para capar. Tudo isso por quê? Porque o Bolsonaro precisa se manter no centro da direita. Ele precisa se colocar como sendo o candidato a enfrentar Lula em 2026, mesmo ele estando inelegível. Por quê? Porque Bolsonaro, se ele tiver outros postulantes à direita para 2026, o poder dele se dilui. E ao se diluir, outros podem ocupar o espaço e ele perde o argumento de dizer que, olha, Alexandre de Moraes está empreendendo porque ele é um petista, porque ele quer favorecer o Lula. Esse é o argumento que o Bolsonaro usa nesse momento. Por esse motivo, Malafaia fala que Tarcísio está trabalhando para manter o Bolsonaro inelegível, Carlos Bolsonaro ataca Tarcísio para boicotar e cercear, impedirem o surgimento de novas lideranças à direita. Isso tudo é muito importante e faz parte desse movimento também que está acontecendo nesse momento que a Polícia Federal finaliza os inquéritos. O inquérito das Joias foi adiado porque a Polícia Federal trouxe muitas provas da viagem que foi feita nos Estados Unidos em cooperação com o FBI. E o que é muito importante, pessoal, é que a Polícia Federal encerre logo isso porque não há, pessoal, bala de prata com relação ao golpe de Estado do Bolsonaro. Esse é um inquérito que está se arrastando há muito tempo. É o principal inquérito do Bolsonaro. E a Polícia Federal parece que ela estava meio hesitante em encerrar o inquérito enquanto não achasse uma ordem direta dada pelo Bolsonaro. Eles até estavam desconfiados de Mauro Cid ter mentido no seu depoimento, na delação premiada, porque Cid falou que Alexandre de Moraes foi monitorado pela equipe de Bolsonaro porque havia um receio que ele estivesse tramando algo tendo encontros secretos com Hamilton Mourão. A Polícia Federal acredita que Moraes foi investigado como parte de uma preparação para um golpe de Estado. E a Polícia Federal não acredita na versão do Mauro Cid. Eu, por outro lado, acredito na versão do Mauro Cid. Porque a gente sabe que Bolsonaro era paranoico. Ele acreditava que Mourão estava tentando puxar o tapete dele e assumir a presidência da República. Então, se a Polícia Federal está indo por esse lado, achando que tem bala de prata, achando que tem ordens diretas do Bolsonaro, não vai ter. Bolsonaro não dá ordem direta, Bolsonaro sempre foi alguém dúbio, sempre usou questões subentendidas para que os seus apoiadores, para que os seus aliados tomassem as suas próprias decisões. Vamos ver como que a Polícia Federal vai conduzir esse que é o inquérito mais importante. A PF, pessoal, faz uma corrida para que os inquéritos sejam encerrados até julho. Por quê? Por conta da corrida municipal. A Polícia Federal não quer misturar as coisas e a PGR vai receber toda essa papelada, mas não vai emitir nenhuma peça no segundo semestre até o término da corrida municipal. Porque a PGR e a Polícia Federal não querem ser acusadas de terem influenciado no pleito municipal ao dar prosseguimento às ações contra Bolsonaro. Então, tudo está caminhando, está sendo acelerado e já passou da hora de acabar tudo isso, pessoal. Porque, como eu falo sempre, quanto mais tempo esses inquéritos ficarem abertos, mais fortalecido o Bolsonaro fica e mais enfraquecido, os inquéritos estarão. E por quê? Isso é um ponto super importante. O Bolsonaro quer propagar a ideia que ele é um perseguido político. E quanto mais tempo o inquérito fica aberto, mais a população se questiona. Pô, mas faz tanto tempo, por que não encerra? Estão perseguindo o Bolsonaro? Pô, mas se todo mundo fala que ele é um golpista, por que não apresentam logo a denúncia contra ele? Qual que é a dificuldade de apresentar isso? Mas que demoro, que encheção de saco? Então, isso tudo enfraquece o inquérito do Bolsonaro. E ainda tem, como nós falamos, o caso de Michele Bolsonaro. Porque o inquérito das joias, pelo que foi falado recentemente envolvendo Michele, é que existe um inquérito maior de apropriação de bens públicos para enriquecimento pessoal. E aí estaria o inquérito das joias. E o inquérito das joias seria apenas uma parte dessa grande investigação que envolve as rachadinhas e caixa 2, administradas e organizadas por Michele Bolsonaro lá no Palácio da Alvorada. Então, talvez, Michele Bolsonaro também possa ser indiciada nessa leva com o Bolsonaro. Porque as informações que nós temos da Carolina Brígido, que foi colunista do UOL, ou da Juliana Dalpiva? Uma das duas, se não me engano, foi a Carolina Brígido. Enfim, o que nós temos de informação é, os dados contra Michele são tão robustos que não tem como ela não ser indiciada também nesse caso de rachadinha que Michele participou. E vendo toda essa situação, eu começo, de fato, a desconfiar que a nossa tese que o Bolsonaro estava dopadaço na semana passada é verdadeira. Porque o Bolsonaro, ele foi para Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo, e as fotos que ele tirou com o pessoal, ele completamente aéreo, esquisitão, desconfortável com a situação. E a gente sabe que o Bolsonaro faz uso de medicamento, principalmente quando ele está sob uma forte pressão psicológica. E não existe pressão psicológica maior do que a Polícia Federal o apupando com notícias de encerramento de inquérito. É claro que Bolsonaro e seus advogados devem ter informações mais precisas sobre o inquérito, sobre prazos e tudo isso. E por esse motivo, Bolsonaro pode ser que tenha que ter usado aí um aditivo para se acalmar. A última esperança dos bolsonaristas é uma investida que eles estão tentando fazer junto ao Alexandre de Moraes. Um corpo a corpo de alguns aliados para, no mínimo, tentar recuperar a comunicação de Bolsonaro com Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, Bolsonaro é a principal figura do partido. E Bolsonaro e Valdemar, sem se comunicar, atrapalham e muito a articulação que existe no PL para a campanha municipal, que é o grande objetivo do partido, é fazer aí 700 prefeituras. Porque o número foi diminuindo de meta, 1.700, 1.800, e já está aí em 700. É o final da história de Bolsonaro, mas o início do nosso divertimento. Porque Bolsonaro vai pagar e vai sofrer muita tensão em todo esse processo.